Oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Eu já cheguei na casa. Muito obrigado por fazer perguntas. A Lucy está aqui. Ela vai ler um perguntas e eu vou responder. E Marley? Marley está aqui também. Marley, é cachorro. Ah, ok. Então, a primeira pergunta é da Elis e ela quer saber como que nós nos conhecemos. Ah, ok. Eu conheci a Lucy na internet e no Tinder. Nós fomos a um restaurante. Próxima pergunta é da Viviane. Ela quer saber quando nós vamos para o Brasil. Eu quero ir ao Brasil muito logo, mas agora não sei exatamente quando. Talvez. E espero que sim. Ano que vem. Ano que vem. Sim. O José Cândido, ele quer saber... Ah, ele está tentando aprender inglês. Parabéns. E se você pode ajudar, se você tem alguma dica. Ah, a dica. Eu tenho uma dica. Quando eu estou estudando português, eu queria escrever palavras porque eu posso lembrar demais. E quando eu estou dirigindo ao trabalho, eu gosto de ouvir minhas leções. A Letícia, ela quer saber... Ah, primeiro ela falou, bom trabalho. E ela quer saber como que é me aguentar todos os dias. E? Como que você... A altura, como que é conviver, me ver comigo todos os dias. É muito, muito difícil. Ah, fácil. Claro, claro, fácil. Limpar a casa. O que mais? E... Você limpa a casa? Uhum. Tudo. Faz comida também? Uhum. Eu cozinho comida todos os dias, todas as noites. O Fábio, ele quer saber. Ele tem três perguntas. Ah, três? A primeira é Jordan ou Lebron? Ah, com basquete? Ah, claro que sim, Lebron. Ok. Você gosta de molho ranch ou ketchup? Ranch. Você gosta de churrasco brasileiro com picanha ou americano com hambúrguer? Hum, churrasco com picanha. Ah, tá. Tá, a Kathleen quer... Ih, a Kathleen quer saber quando que a gente vai dar um priminho pra Hannah. Fazer um baby? É. Oh, man. Não sabe isso. Hum, não sei. Tá. Você tá nervoso pra conhecer a sogra, minha mãe? Ah, sim. Muito, muito. Ah, e eu estou aprendendo português porque elas, elas. Por causa deles. Hum, pais delas e família delas. Hum, e o que você quer fazer, o que que você quer comer quando você chegar ao Brasil? É picanha. Quer comer só picanha? Só picanha. O que que você quer fazer? Ah, suco de laranja. Coisas doces? Não, doces. Não, doces. Eu, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto de coisas doces. Hum, hum. Hum, a Maria Inês, ela, ela, quer saber, há quanto tempo você tá estudando português? Por quanto tempo? Yes, sim. Hum, faz dois anos, quando eu conheci ela, eu queria, hum, aprender. E eu comecei dois anos, dois anos atrás. Tá, hum, a Fabiane, ela, quer saber se aqui, se aqui onde nós moramos, tem salão de beleza brasileiro. É, tipo, hum, cabeleireiro, se tem cabeleireiro brasileiro. Pra cortar o cabelo, se tem... Cabelo? É, tem pessoas pra fazer sua unha, cortar o cabelo. Brasileiro. Aqui onde nós moramos. Em Charleston? Sim. Ok. Hum, não sei exatamente, mas um dia eu fui brasileiro, a casa de brasileiro e ela cortou a minha cabelo. Mas talvez, a Lúcia, você pode... Tem, 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 tem bastante salão de beleza brasileiro, tem manicure, tem depiladora, tem tudo que você quiser. Ah. Ah. Próxima pergunta da Camila. Ela quer saber... Ela quer saber... Ai, vou te matar, Camila. Se ela tem... Se eu tenho... Ahm... Axila fedida. Se eu tenho axila fedida. A fed... É. Fedida? É. Sim. Não, 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 não. Ahm... Cheira muito, muito bom. Ah, ok. Todos os dias. Tá, tá ótimo. Ahm... Tá. O Marcos, Martinha agora, tá perguntando. Peraí, peraí. Vai, Marcos. Ahm... Ele quer saber... Se você tá ansioso pra conhecer o Brasil. Você está nervoso, tá ansioso para ir pro Brasil? Quando eu vou pro Brasil, eu gosto. Se você vai ficar nervoso. É muito, muito nervoso. Porque... Ahm... Claro, eu não falo português muito bem. E... Ahm... É... Ahm... Eles... Eles falamos muito, muito rápido. Talvez eu não entendi muito. Ahm... Eu sou gringo. E eu não quero ir sozinho. Você não vai sozinho. Talvez... Ahm... Ou na rua sozinho. Ahm... Ahm... Restaurante sozinho. Entendi. Ahm... Eu quero tanto conhecer a família dela. Ahm... E... Conhecer... Conhecer o Brasil também. E ele quer saber, mesma pergunta do Fábio, se você prefere churrasco brasileiro ou churrasco americano. Ah, churrasco brasileiro, mas eu preciso do Marquinho, porque eu gosto da picanha dele. Então o Marquinho vai conosco no Brasil. Ahm... Então pode ir. E a Drinca? Também. Também? Tem muitas pessoas falando... Te dando os parabéns, porque você tá falando muito bem em português. Ah... Muito obrigado pelo Eloju. Ah... E... Deixa eu ver... Como é namorar... Eu pulei uma. Como é namorar uma brasileira? Ah... Eu gosto de namorar um brasileiro, porque a comida boa, eu sinto muito amor. Can you say that? Yeah. Eu sinto muito amor todos os dias, quando eu chegar em casa. Perguntas que o pessoal fez pra gente no Facebook. Ah... Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa pra finalizar o vídeo? Você pode contar pra gente se você nasceu... Em que estado você nasceu? Onde você trabalha? Quantos anos você tem? Perguntas de fácil? Perguntas fáceis? Aham, fáceis. Mais fáceis de entender? Aham. Ok. Sim, sim. Eu sou americano, eu tenho 27 anos, eu trabalho na loja da Apple, eu arrumo computadores e celulares. E onde você nasceu? Ah, eu nasci de Ohio. E eu tenho dois irmãos. E a minha família mora de Ohio. O que mais? Eu acho que é isso. É ótimo. Eu acho que nós respondemos... Nós respondemos todas. Todos? Uhum. Ok. Então, eu vou terminar no vídeo muito... Muito obrigado pelo comentário e assistindo o meu vídeo. E... E... Obrigado a todos. Fala, tchau, Marley.